Música Lá vem Marlon, lá vem Marlon pela esquerda, pedalou o Nicolas, bateu cruzado muito forte, sem rumo, é lateral, é tiro de meta a favor do Galvez Só concluindo, desculpa me interromper, eu estou falando daquele cabeçalhado que saiu do Paysandu, que é o jogador, o Shoa, e ele praticamente se acertou no quadrangular da Série B Isso aí é falta de respeito com o Paysandu, para não falar outra coisa, mas deixa de ir para lá, deixa de ir para lá Na verdade, eu queria tecer um comentário sobre o Shoa, se me permitem, eu acho que é normal, completamente normal, um jogador atravessar, sair de um clube para o rival Agora o que eu não acho legal, é o jogador se apalavrar com o clube e assinar um pré-contrato com o outro, aí eu já acho que isso é um pouco de mal-caretismo E Júnior, e sobretudo pelo fato de que o Shoa passava por um tratamento médico, sendo pago pelo Paysandu Exatamente Estando dentro da Curuzu, etc, então o Paysandu manteve o jogador ali, enfim, eu acho que isso daí realmente foi uma pisada na bola do Shoa Eu acho que o jogador aí foi antiético, viu diretor, sinceramente, faltou profissionalismo da parte dele, cruzamento mau ali do feijão, faltou profissionalismo É, faltou, além disso, é caráter Caráter, né? Porque você se apalavrou, o próprio Maurício Etico, nosso presidente, ele chegou a divulgar nas mídias sociais aí Que a renovação estava muito bem encaminhada e de repente a gente tinha surpreendido aí com o pré-contrato assinado Então, para mim, isso realmente é falta de caráter Exatamente, vai ter substituição no papão aí, Flávio, quem sai, quem entra? Já saiu o Marlon Opa, saiu o Marlon que estava hoje com a 10, entrou com a 30 aí, o Elielto, baixinho Elielto, velocista Elielto Vai tentar furar o bloqueio agora o Elielto, saiu o Marlon E só concluindo, Nunes Júnior e o diretor José Coen, né? Aquele retrato para a galera aí Isso, para a posteridade É, como o diretor José Coen falou aí, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui se ele saiu machucado realmente naquele primeiro passo Você está falando do show, ó? Eu tenho mesmo Eu digo que ele saiu machucado porque ele não está totalmente curado ainda A previsão de cura total da lesão dele é aproximadamente 60 dias Então, ele vai para outro clube ainda lesionado Lá vão